Música Olá, bem-vindo ao Olhares, bem-vindo ao Olhares Cidinho está brotando todo dia pagode, eu não consigo não dançar Cidinho Semana da animação, né Cidinho? Música 20 de novembro, dia da consciência negra, a gente vai abordar esse assunto, né Tainá? Vai abordar esse assunto, a gente trouxe aqui duas pessoas bem envolvidas em relação à consciência negra A gente tem aqui um cara de hip hop que manda muito bem, foi o precursor do hip hop no estado Ele vai falar no que o hip hop está envolvido, hip hop está envolvido diretamente com essa questão racial, né Maria Paula? Nós vamos falar também de trilhas, você adora fazer uma trilha que eu sei Sim, sou apaixonada por trilha O Jonathan gosta de trilha porque eu sei Você que adora trilha fica ligado, tem umas propostas bem legais de verão, principalmente com vida, né? Sim Pra gente fazer trilha, se aventurar um pouco por essas belas praias de Santa Catarina E no quadro decoração a gente vai falar dos objetos de Natal Quando a gente fala em Natal a gente pensa na árvore, né Maria Paula? Mas tem todas as outras coisas pra casa ficar super decorada, super bonita Que são os objetos de Natal e a gente trouxe aqui a Zenaide A Zenaide, ela já decorou o nosso cenário, a Maria Paula, o nosso cenário já ficou outra cara Daqui a pouco vocês vão ver Hoje oficialmente a gente entra no clima do Natal, então Oficialmente Porque vai ter uma reportagem também de uma guirlanda que eu e a Tainá fizemos com um convidado muito especial Quem, gente? O Marco Luc, o Marco Luc, o apresentador do CQC junto com o Marcelo Tais Ele veio aqui na banho de Santa Catarina especialmente, tá, meu amor? Beijo no ombro Ele mais fez palhaçada, mais fez piada do que trabalhou Mais trabalhei Mas ele fez a guirlanda com a gente E a gente vai falar de uma novidade pra você Fique ligado, Maria Paula Qual é a novidade do Olhares que já tem gente sabendo A gente nem lançou ainda É um concurso super legal que vai agitar o seu Natal Os detalhes a gente vai dar daqui a pouquinho Vamos falar agora, né? Não, depois A gente não vai ficar curiosa Vamos que a Zenayt tá esperando Zenayt, muito bem-vinda de novo ao Olhares Obrigada Zenayt, tudo bom? De ano e ano a gente se vê, né? O ano passado você montou a nossa árvore de Natal Que ficou a coisa mais linda do mundo Toda rosa, Leitura? A gente já tá fazendo quase um ano, né, menina? Quase um ano Boa, né, Zenayt? E você trouxe hoje os objetos de Natal Você já decorou Olha isso aqui, gente, que lindo Os nossos nichos, eles estavam todos com outros objetos Você modificou já eles todos Todos com objetos de Natal, né? Todo Natal Eu adorei os tons, Zenayt Fugiu do tradicional vermelho e verde Qual que é a proposta? Ficou bonito, né? Eu acho que deu um contraste legal com o sofá de vocês Porque ano passado a gente trabalhou muito rosa Esse ano eu decidi trabalhar o azul pra dar esse contraste mesmo Trabalharmos um Natal diferente E aí você trouxe esses objetos pra gente E depois a gente vai pros nichos Vamos falar do que tem aqui na nossa frente Mesa de Natal pro dia de Natal ceia Eu acho super bacana preparar uma mesa bonita Com carinho pra família E o que a gente precisa? Porque quando tu prepara tu mostra o teu carinho, né? Não é aquela coisa que tu chega, tá jogado A gente trouxe aqui uma botinha pra te receber com os talheres Que tu pode pôr mais um bombom, mais um mimozinho Esse aqui também que é uma graça Tu coloca tanto o guardanapo como os talheres na mesa Olha que coisa mais linda Que lindo, lindo E o convidado já leva, né? Que é um mimo já pro convidado levar também Ele tem um espaço ali só Pros talheres, isso mesmo Pra colocar que coisa parecida E aqui atrás vem o guardanapo? O guardanapo, isso mesmo Ai que lindo, Zenaide Muito bonito Esse americano também com a mesma finalidade dos talheres Eu tô vendo que a praticidade dos talheres está em alta, né? É, onde colocar os talheres Isso, e a pessoa também não fica com aquela preocupação Onde colocar, onde pegar o espaço na mesa Ou às vezes você não tem a mesa pra todos os convidados Quer fazer uma coisa mais arrojada, assim Joga num espaço diferente Olha que bonito Esse aqui, o talher, ele vem aqui na luvinha E na outra luvinha vem o guardanapo Que bacana, bem prático mesmo Bem prático, né? E eu trouxe esse ano mais coisas assim pra você também se inspirar Uma embalagem bonita, um panetone Pra fazer um porta-panetone Pra você colocar um panetone legal Olha, deixa eu ver esse porta-panetone Gente, mas esse tá muito xista É que não dá nem vontade de comer Não, come a panetone em cadeia, já comeu É um enfeite, né? É um enfeite, né? Não vai dar só o panetone, né? Então tem uma embalagem super legal Lindo, maravilhoso Lindo pra você colocar E a caixinha lá E a caixa, a mesma coisa Aí você vai colocar aqui O presente Do seu amigo secreto Do seu namorado Da sua mãe Dos filhos Só a caixa, Zenaide Já é o presente, né? É o presente, isso mesmo Que pode ser aproveitado depois, né? Só que eu acho que isso tudo Mostrando o carinho De se ter feito com muito carinho Pra pessoa Demonstra O que você fez por ela, né? Você tá personalizando Tá pensando nela Não comprou o presente Só entregou Isso, a gente olhando assim Tá lindo, maravilhoso Até parece fácil E é É? É Você tá comprando tudo pronto? Você ama É, assim, ó Algum laço que você tem E queira aproveitar Um botão Um mimozinho Sabe? Que você queira aproveitar E colocar Você faz uma embalagem Bem bonita E personalizar Se quiser personalizar o nome também Claro Sim E ali você tem Uma árvore de natal Diferente de madeira Esse ano Se as vezes a pessoa não tem espaço Não tem onde colocar A gente trabalhou com flores de papel Sim E madeira Essas flores a gente já compra pronta A gente faz Aham 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 E aí o negócio confio Não, mas você pode colocar Tem Tem pronta também Tem Que alívio Não, mas é legal fazer, né? É legal Tem toda a dedicação Enfim, o carinho Trabalha em cima, né? Essa árvore de natal A gente encontra pronta Pronta Você pinta Ah, ela vem em branca Vem sem Na madeira Na madeira Você pinta ela da cor desejada E trabalha na decoração Isso é legal pra quem tem criança Envolver Isso mesmo Faz parte do clima natalino Isso mesmo Ela participa Você tem bastante clientes Que levam com essa ideia Bastante, bastante Que eles participam Eles levam isso consigo E levam o momento do natal Que é o carinho Que não é só o presente, né? Que é o carinho Que é o aconchego familiar Que é o encontro da família Essas ideias de juntar a família Pra fazer alguma coisa pro natal É que é muito legal, né? Principalmente montando a árvore Ou montando os presentes Ou decorando Montando a embalagem Eu acho que traz esse espírito de volta, né? É, gente Até porque o natal é familiar, né? Essa, eu acho, toalha de natal Eu acho que tem que ter na mesa Isso, a gente fez uma imitando a roupa do papai noel É, com o cinto ali, ó A barriga do papai noel A barriga do papai noel Que legal É, muito legal Muito legal Lindo Zenaide, e aí o nosso A gente é obrigada a falar do nosso cenário Que tal coisa mais linda Você vai deixar esses nichos pra gente, né? Não é só de um peito aqui Não, vai ficar Tá Até o natal estamos deixando pra vocês Ai, que lindo Muito obrigada Muito obrigada Pequenos detalhes Que é a sua loja Por ter feito essa parceria conosco O nosso estúdio tá mais lindo agora Tá maravilhoso Tá linda, linda, linda E quer dizer que a guirlanda de vocês também ficou bonita, né? Ih, ela já falou da nossa guirlanda Uma palavra de quem entende de artesanato Tem certeza, Zenaide Tem certeza, Zenaide Ficou Ficou bem original E a gente fez tão rápido Foi bem rápido, né? Foi Foi É fácil fazer guirlanda? Assim, guirlanda é um símbolo muito característico do natal Ah, eu acho que guirlanda, além da árvore Acho que guirlanda pro natal ela é muito, muito, muito importante Porque ela demonstra que você tá recebendo na sua casa com todo o carinho Quem você convidou, a própria data Né? Ela traz e você consegue É a porta de entrada Isso, a gente Você tá recebendo com carinho não só os convidados, a você mesma, a sua família É onde começa o natal Isso, e eu mesmo, chegando na minha casa, eu sei que eu tô sendo bem recebida Eu acho isso, assim, um sinônimo, assim, um símbolo muito bonito E você considera fácil? Eu e a Itainá até achamos fácil, depende, depende dos materiais, né? É, eu acho que você tem o material na mão e hoje você personaliza também ela Minha casa é decorada com azul Eu quero que minha decoração seja conforme tá a decoração É muito legal isso que você pode colocar hoje, né? Não tem essa regra, né? Não, porque a obrigada é vermelho e dourado, né? E agora você pode colocar, então nós não temos esse problema aí Eu acho bem legal isso, porque você transmite na Guirlanda o que você tá sentindo Que legal, obrigada pela tua presença Imagina Obrigada, obrigada, amor Por decorar o nosso cenário, ficou lindo, lindo, lindo Que bom, ficou lindo Maravilhoso Obrigada, até a próxima E é justo também sobre a Guirlanda que a gente vai falar com os telespectadores agora, né? Ai, gente, a gente vai lançar aqui no programa Olhares um concurso artesanal de guirlandas Maria Paula, como é que ele vai funcionar? Olha, é o seguinte, você que tem talento vai poder mostrar aqui no programa Olhares Sua criatividade e seu talento a partir de uma guirlanda É o concurso cultural guirlanda do programa Olhares, tá? Olha, o concurso ele vai começar hoje da seguinte maneira Você vai entrar na nossa fanpage, é facebook.com.br Marra, programa Olhares, lá vai estar o nosso regulamento para esse concurso Para você saber como participar e enviar a sua guirlanda para a gente Você vai enviar através de foto Lá no regulamento você vai saber como é que funciona Mas oficialmente mesmo o nosso concurso vai começar na segunda-feira Isso, as inscrições Hoje você já pode começar a pensar, a gente vai levar em consideração a originalidade, a criatividade Vai pensando, vai perguntando para a sua família, para o vizinho, para o amigo Como é que eu posso fazer uma coisa diferente e tenha um prêmio super legal Gente, sente só o prêmio, escuta isso Aqui em Florianópolis existe um resort, que é o resort Costão do Santinho É um dos resort mais famosos do Brasil Sim Tá aí você, o vencedor ou a vencedora da guirlanda vai ganhar um final de semana com o acompanhante No Costão do Santinho Resort Olha que chique, gente Que delícia Então entra na nossa fanpage, no facebook Olha o regulamento Quem fizer a guirlanda mais bonita vai ganhar esse lindo prêmio Esse prêmio delicioso no Costão do Santinho E tem mais uma novidade A pessoa vai ter que vir aqui no programa ao vivo mostrar a guirlanda Sim, claro, né? Os vencedores tem 20, não tem graça nenhuma A gente vai fazer uma pré-seleção Esses finalistas virão no programa mostrar, contar como é que foi a inspiração E no dia 18 de dezembro, 18 de dezembro, vai ser a grande final O vencedor da guirlanda mais bonita Segunda-feira a gente passa mais informações para você Por enquanto já vai entrando no facebook.com.br Programa Olhares para saber como é que funciona e participe No concurso artesanal de guirlandas, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso Foi a criatividade para trabalhar Começa, começa Eu e a Tainá já fizemos a nossa Uma forma de incentivar você em casa Porque se a gente consegue fazer, você vai fazer A mais linda ainda A gente chamou o Marco Luque, apresentador do CQC Ele veio aqui na Band Santa Catarina E ajudou a gente a fazer Ele mais brincou do que ajudou Vamos ver a reportagem E aí galera, vocês estão ligados aqui no Olhares? Estamos na Band, eu estou muito bem acompanhado Estou assessorado porque a gente vai fazer uma coisa interessante hoje, né? O que que se arranca na tua cabeça? Estou conhecido Estou conhecido Estou a lá Jazzes Só que Jazzes era Espinhos, para mim é um pouquinho mais fofinho Porque nós estamos falando de Natal, né gente? Aí é que tá A gente convidou o Marco Luque para acompanhar a gente Que a gente vai fazer uma guirlanda bem linda Agora vamos adivinhar onde é que tá a guirlanda Essa é a guirlanda Uma guirlanda do norte É incrível Diretamente do polo Diretamente do polo Você já fez alguma guirlanda na sua vida? Não, aliás hoje eu aprendi a palavra guirlanda com vocês Então faz pouco tempo que eu conheço E aí é muito bonito, né? A gente tem o que aqui, pessoal de casa? Bolinhas Para fazer uma guirlanda Um laço Bolinhas Tesoura É isso que a gente vai fazer uma guirlanda E Marco Luque É Que é a áudio com o ingrediente principal Vai fazer toda a diferença Você vai abrindo Tá Separando a hora que a gente já abriu, né? Porque a gente se empolga muito com esse tipo de coisa Esse artesanato E aí é só ir pendurando bolinhas, né gente? Quando a gente vai montando aqui, vamos conversar com o Marco Luque, então? Vamos colocando As duas filhas tem quantos anos? Tem dois e quatro Dois e quatro E o Natal na tua casa como é que é? É uma delícia É uma delícia É uma delícia É porque agora, por exemplo, essa semana a gente já vai montar de Natal Então aquela que desmonta, né? Atrás da garagem Metade da sala fica ocupada até a gente montar E é uma delícia se elas gostam de brincar Antigamente essas bolinhas elas quebravam, lembra? Eu falei, nossa, eu não lembro Eu não lembro Você já entra em idade É o mesmo Mas ok, já foi Mas eu lembro É uma pessoa de casa também Cortar o dedo, cortar o dedo Era um vidro bem fininho, né? Era um vidro agora não Mas assim, não tem mais perigo E aí você faz um ritual com elas Assim, reúne, põe uma musiquinha bacana Entra no clima Faz, entra no clima total Elas adoram, vem, mexe E pega a bolinha Uma quer ficar com a bolinha Aí a outra quer a bolinha da outra Aí pega a outra bolinha É muito gostoso E em Papai Noel, pra elas Existe, assim, essa ideia de Natal realmente Existe Coloca um presente pra dar Se veste, Papai Noel? Sim Se veste? Sim Ah, eu não sei se veste Sim, é o meu tio Não, é o meu tio Ah, cara Porque aí eu fiquei com medo de dar ela Descobri que eu era eu mesma Nossa, na minha casa foi assim Foi bem porque elas comeram Mas tá pensando Se o Papai Noel tá aqui Mas cadê meu pai? Elas começam a pensar É, e não pode ser o tio cachaceiro Porque a área desconfia pelo cheiro Mas quietinho Uma ideia boa é você tirar a tampinha E dar uma chuchada aqui com força Que ela enfia também Sério, entendeu? Ó, vou fazer de novo Você pega ela aqui Ele tira Arranca isso Tá E dá aquela Chuchada com força Ela fica bem presa E fica presinha E aqui você ainda ganha um brinco lindo Pra você usar na sede de Natal Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, vocês ensinam Arame pra quem tem, né? Não precisa nem ter arame De pessoa prática Tá ficando bem legal? E assim, o que você faz de Natal? Geralmente onde é que é? Aí vai fazer na minha casa Porque aí vem a família da minha mulher Do interior E... E... Vou pegar aqui E aí, une todo mundo E aí, une todo mundo E aí, une todo mundo Mas pra cima, assim, respeitado Não, mas pra cima porque tá respeitado Depois tu vai ver, ó Só essas duas que não podem ficar penduradas assim Então elas vão ter que contar Já que elas jogaram pra trás Mas não fica Aí A bola pra finalizar a nossa mandala Não, ainda tem mais Nossa, tem mais dourado, eu acho E agora fala do espetáculo Tamo junto Sucesso em todo o Brasil Parece que a gente morre com a pomba na balaia Não, tamo junto Não morre com a pomba na balaia Conta pra gente ver como é que tá sendo Porque pra gente queira Esse espetáculo é bem legal É uma formada de stand-up Eu já tô com ele já há uns... Há uns três anos Que eu faço E a gente vem rodando E por onde a gente passa é incrível A gente fala Pô, mas você vai fazer de novo Tamo junto Mas cara, onde a gente vai? O teatro tá sempre cheio As pessoas... Eu pergunto quem já assistiu Tipo, dez pessoas Levantam a mão Então, tipo, tem muita gente Pra ver Então, isso fez com que Eu mais um ano rodasse com o stand-up É um... Um projeto que ganhou o prêmio em 2010 De um melhor stand-up do Guia Folha e tal Então, ele é uma pegada muito legal Assim, a cada dez segundos vem uma piada Tipo, é uma hora e vinte de muita risada Esse ambiente tá maravilhoso, sabe rapaz? Assim, essa energia que nós estamos aqui Essa conexão Fiquei dilatado Aê! Muito bem Obrigada Imagina Obrigada Tem um apoio Feliz Natal Feliz Natal É um cara muito fera Olha só Ele nasceu justo no Natal Olha a coincidez Vê se o cara não é Um cara iluminável O cara é... Tá aí a nossa guirlanda Feita com o marco Maria Paula, o que que acha da nossa guirlanda? Só dá uma palavra Olha, eu achei ela mais bonita na parede Ficou legal É... Combinou? Gostou? E a Zenaide já disse que tá bonita Então eu vou na palavra da Zenaide Tá ótimo A nossa guirlanda vai ficar com a gente aí até o final do ano Marco Luke A gente adorou a sua participação Muito legal Tá linda Gente, tá postando uma amizade, hein? Não tem problema Tá linda, tá maravilhosa Vamos continuar o programa Agora eu quero falar da Mazote Os móveis Mazote Você já sabe Os móveis Mazote Eles têm sofisticação Tem estilo Você vai decorar a sua casa Com muito bom gosto A Mazote é a nossa parceira Aqui do programa Olhares Você já sabe Os nossos móveis Eles são da Mazote Os móveis da Mazote Garantem conforto Beleza E requinte Aqui em Florianópolis A Mazote fica na SC401 No Shopping Casa e Design No Brasil são 25 pontos de venda com a marca E mais de 30 lojas que vendem os móveis e Mazote Você pode conferir as novidades no site Que é mazotecom23.com.br Ou então nos telefones 4832381795 Ou 48323823.0303 Mazote Objeto de estima A gente está aproveitando o dia da consciência negra Convidamos o Kim e a Liz para participar do olhar E sejam muito bem-vindos Obrigada Obrigada Satisfação toda nossa Gostaram da nossa guirlanda? Nossa Lira, lira, boa Tá bonita Tá bonita Sinceridade Uma salada de guirlanda Vamos falar hoje, gente É o dia da consciência negra Né? E é um dia muito importante Pra todos nós Liz, você é envolvida com a consciência negra De que forma? Você tem um projeto que ele foi lançado agora no início desse ano Exato Nós somos professoras na Estácio Eu professora de Direito A professora Edelu é professora de Psicologia E nós resolvemos fazer um projeto interdisciplinar Projeto de extensão Onde nós atendemos as vítimas de racismo Então a gente tem um acolhimento tanto jurídico quanto psicológico E de retorno, imagina, o projeto começou agora Né? No início do ano Vocês já estão recebendo muitas pessoas com denúncia Em relação ao racismo Ou ainda o projeto tem que caminhar mais? A gente está fazendo a parte de divulgação do projeto Não temos ainda muitas demandas Nós atuamos já em uma demanda de intolerância religiosa Que foi bem grave Pode comentar esse caso ou não? Sim, um centro de Umbanda foi fechado em decorrência de uma denúncia anônima Alegando o som dos atabaques eram muito altos Sendo que na mesma rua existe uma igreja evangélica Que tem aparelhos eletrônicos que tem um som muito mais alto E não houve o fechamento da igreja Vocês conseguiram que essa igreja não se fechasse? A igreja a gente nem... A gente só usou isso como argumento para reabrir o centro de Umbanda Até porque... Reabrimos? Reabrimos Até porque eles tinham alvarado de funcionamento Que permitiam inclusive até as 10 horas da noite o funcionamento deles Liz e Kim, a gente falando de racismo em pleno Ainda existirem casos de racismo? Infelizmente não Não causa espanto nas pessoas Causa espanto a gente dizer que existe Pois é, exatamente Porque há um racismo velado no Brasil A gente diz que não há racismo e quem é negro como nós Senta na pele diariamente Diariamente Então se torna mais difícil o combate ao racismo Exatamente por não ser explícito Qual que é o nome do teu projeto? Porque vocês estão falando O racismo, ele no Brasil é realmente super velado E eu acho que para o projeto dar certo As pessoas, elas têm que ter coragem de ir lá e denunciar o racismo Como a Liz falou, tem que ser mais falado Tem que estar mais na vitrine essa questão Qual que é o projeto? Só para a gente ler isso O nome do projeto para as pessoas em casa gravarem Projeto Vicente do Espírito Santo SOS Racismo Tá, ok Perfeito Eu até contribuí dentro da fala Falar que a Semana da Consciência Negra Para celebrar a imortalidade dos zumbis dos pomares No dia 20 de novembro E que a luta é constante Os 365 dias do ano Que os movimentos O movimento negro Inclusive o movimento hip hop Do qual eu vou representando aqui também São essas discussões que a gente faz diariamente Seja a questão da autoafirmação do negro Elevar a questão da autoestima do negro E tentar botar o negro no patamar que merece A sociedade tenta colocar o negro de uma forma invisível Em todas as questões, em todas as situações Então é dar visibilidade do negro É uma batalha árdua E a gente sabe o quanto que é velado No Brasil inteiro E aqui no sul do Brasil Com uma dificuldade maior ainda No dia a dia Que a gente sente Seja no ônibus No dia a dia Na rotina No trabalho E não precisa ser na rotina É só olhar os números Quantos negros estão na faculdade Quantos negros estão em cargo Em cargo Em cargo maiores A gente vê que o que sobra São só subempregos e outras situações Então tem muita coisa a ser melhorada Há muita coisa a ser lutada Há muita coisa a ser conquistada E derrubar a hipocrisia Da questão que existe hoje Precisamos reconhecer que existe a questão do racismo Precisamos discutir o que precisamos mudar Para se tornar uma sociedade totalmente igualitária A pessoa só se torna igual Quando vai se discutir cotas Daí ele acha que o outro tem chance E pode se discutir Pode ter de forma igualitária Na hora de dividir o queijo ninguém quer Mas na hora de abrir o espaço Para a questão Para dar um cargo de confiança para o negro Não quer Qualquer outra questão O negro na sociedade não quer Na hora de vender um produto Não quer o negro Então são muitas A luta é gigante Iniciativas como a de vocês Luta como a de vocês Sem dúvidas São super importantes Bem-vindas Mas acredito que A gente tem que olhar um pouco Mais para trás No sentido da educação Começa ali Porque como você falou antes Para mim Ninguém nasce racista Ninguém nasce preconceituoso Ninguém nasce racista Ninguém nasce racista Eu acho que começa Desde pequenininho mesmo Essa questão Né Alice? Sim, começa desde pequeno E por isso foi lançada a lei 10.639 Para incluir Tanto no ensino fundamental Quanto no ensino superior A cultura negra Matemática para o Brasil Ninguém reconhece que foi o negro Que trouxe a economia para o Brasil Né? Muitas situações que envolvem O cultivo Plantio de algumas Cana, café O negro que trouxe E esse reconhecimento não é feito Kim, nas suas palestras Que você tem feito Principalmente durante essa semana O que você pretende passar? O que você passa para as pessoas? Eu porque principalmente Em campo da educação Porque a educação aí Eu acho que é o princípio de tudo A gente tentando discutir A questão dessa transversalidade Utilizando o movimento hip hop Com a discussão racial A discussão social Dentro desse campo Para poder incluir Dentro de todo o contexto Hoje eu estive ainda No colégio Aderbal Ramos da Silva Fazendo essa discussão Com os alunos ali Para mim foi super interessante Como também ontem No Beira Mar Shopping Na livraria catarinense Agradecer aqui a pessoa E o Edemílio A participação das pessoas Que foram lá Não só para ouvir a palestra Mas também para fazer a conversa E trocar ideias e experiências Para ter uma evolução Do processo Aqui em Florianópolis A gente tem um movimento Bacana em relação A essa conscientização Ou ainda não? Bom, existe o pessoal Que está envolvido Com a questão da luta Envolvido com a questão diária E isso tem um pessoal Que trabalha Que trabalha Em cima disso São vários guerreiros Várias referências Que temos aqui Bacana Ok, muito obrigada Para a participação de vocês Obrigada Prazer Até a próxima Obrigada 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 Até a próxima Gente Agora vamos fazer trilhas Tainá Ai não, estou preparada Não estou com roupa De salto Não dá, né? Mas que delícia Fazer trilhas Ainda mais se essas trilhas Forem na costa da esmeralda Opa, chique, hein, gente Tudo bem? Puta aí o sudo aqui Trouxe comigo o Estatuto Da Igualdade Racial Veio Mas está aqui Estatuto da Igualdade Racial Meninos, tudo bom com vocês? Bem-vindos Prazer tê-los aqui Gostaram da nossa guirlanda? Tem que responder Ah, vale a vontade de ir pra todo mundo E aí? E aí de quem disser que não Gostaram? Está lindo Está lindo Que bom Tudo bem Vamos falar dessas trilhas Da costa da esmeralda Que é um projeto de Sebrae E esse projeto surgiu como? Porque eu acho que Divulgar essa região Que é uma região maravilhosa Costa da esmeralda Pra quem não sabe Está em casa Quais são as praias? Inclui os municípios de Porto Belo Pombinhas e Itapema Sim Com aquelas águas lindas Que parecem esmeralda, né? Que é uma água verde Hum, linda a região Exatamente Muita água, muita vegetação É Então o projeto de trilhas Da costa da esmeralda Na verdade é um produto Desenvolvido em outro projeto Que a gente tem na região Que trabalha com sol e praia Dadas as especificidades Dos três municípios, né? A questão de turismo no verão A gente buscou desenvolver Buscou ampliar Os produtos turísticos Pra que os visitantes Ao passar por esses três municípios aí Pra que eles possam aproveitar As cidades de outras formas também Nesse caso, com trilhas, né? E a ideia surgiu Da prova de corridas na costa da esmeralda Exatamente porque a gente consegue fazer Caminhadas em trilhas Aproveitando toda a questão Da beleza cênica Das regiões Mas também Aproveitar as trilhas Pra desenvolver esportes Nesse caso As corridas E tem como, né? Porque as trilhas Como a gente tá vendo ali As trilhas Elas são bem São abertas São tranquilas E a gente tem essa condição De praticar um esporte Nessas trilhas, né? Exatamente Tem trilhas de vários graus De dificuldade De fazer o percurso Isso eu ia perguntar Quem pode fazer, assim Pra quem quer Um turista Que tá ali Ah, nunca fiz trilha Pode? Tem um Pode sim Na verdade ele tem a oportunidade Como eu falei De fazer caminhadas em trilhas E também de fazer corrida Nesse caso Com meio dessa prova Que a gente tá organizando E aí o projeto Contempla a presença de guias, Alan? Na verdade a gente vai ter Toda uma estrutura Médicos Guias Pra acompanhar esse pessoal aí Pra dar segurança E garantir que tudo ocorra bem E aí como é que faz? É um projeto, né? Eu preciso me inscrever Em algum lugar Ou onde é que eu chego Como é que eu faço? Gente, quero fazer uma trilha Na costa da Esmeralda Quero ir pra Bombinha Sim Como que eu me informo? O evento que a gente fez Pra divulgar essas trilhas É... Concei uma corrida Em cada município Tá? Então a pessoa pode se inscrever Pra esse evento Que vai acontecer Nesse final de semana Que são as três trilhas Uma em cada município Que a pessoa pode entrar No site CorreBrasil.com.br E se inscrever na prova Tá? E aí vão ter corridas de manhã E vai ter uma corrida à noite também Ah, que legal! Com aquelas lanternas, né? Então o pessoal também Vai poder participar da corrida à noite Uma aventura a mais E ser com os mais aventureiros Assim, né? À noite Né? Na trilha? Que medo! Não, mas deve ser muito legal E essas trilhas Elas variam de 2, 4, 8 quilômetros Até 9, até mais, né? Carlos Então a gente escolheu Pra esse evento Vão ser percursos de 5,8 quilômetros 6,2 quilômetros E 9 quilômetros Esse no final de semana? Isso A pessoa pode se inscrever nos três eventos Ou participar de uma etapa única E já é uma forma De se familiarizar com a região Pra voltar depois, né? E nesse projeto ainda Essas trilhas Elas foram sinalizadas Então Não dá pra se perder Não dá pra se perder Carlos Qual a trilha mais fácil aí Pra gente fazer? Então Uma delas são 18 trilhas Que fazem parte do projeto A gente tem 8 trilhas Elas estão em bombinhas Depois a gente tem 5 trilhas Sinalizadas Que estão sendo sinalizadas Em Porto Belo E outras 5 em Itapema A gente tem uma trilha De Itapema Desculpa, de bombinhas Que ela tem 400 metros De comprimento Na verdade é um acesso Que faz pra uma das praias Uma pequena praia Que tem entre a praia De bombas e de bombinhas O que é uma delícia Fazer uma trilha E ser recepcionado Pela praia E tomar um banho de mar Olha Na verdade é isso É uma característica Da maior parte das trilhas Da Costa Esmeralda A gente tem acesso Ele é facilitado Porque ele tá próximo Ao centro urbano E geralmente Ele leva o caminhante Até uma das praias E são praias maravilhosas Que é o prêmio Pra quem chega 400 metros Isso dá quanto tempo? Não é nada, né? Não é nada 400 metros Você leva 5 minutos 5 minutos Essa que eu e tu vamos Já reserva E até uma praia Sempre deserta E a trilha mais difícil Assim, qual que é? A gente tem uma trilha Também Que fica Em bombinhas Ela sai da costeira De Zimbros Ela tem 9.2 quilômetros De comprimento Já é grande Ela passa por 5 praias desertas E ela chega em Porto Belo Então é um trajeto Que dá até pra fazer circular Nossa, lindo E recomendação Pra quem fizer essas trilhas Não só na Costa da Esmeralda Mas em outros lugares Agora começa, né? A busca por trilhas O que levar? Repelente Isso é até legal Repelente é muito importante Porque isso faz parte Até do projeto Que foi desenvolvido Além da sinalização Das trilhas Tá sendo elaborado O guia Que hoje, inclusive Acho que ele fica pronto E ele vai ser distribuído amanhã Com essas informações Com todas as informações Qual o site que entra? O site da CorreBrasil.com.br CorreBrasil.com.br Obrigada, meninos A gente quer ir no verão Lá fazer um ateliê com vocês Nossa, certeza A gente vai fazer Tá lançado o desafio Vou fazer essa de 9,2 quilômetros Tá bom Tá Beijo, gente Segunda-feira a gente volta, né, Maria? Segunda-feira a gente volta Não perde Que segunda-feira A gente vai falar Do nosso concurso artesanal, hein? Vai pensando sobre a Guirlanda Beijo e até segunda Tchau Tchau